salve rapaziada se você curte este treino campeonato tudo que rola no competitivo do free fire é só se inscrever no canal e ativar o sininho aqui sempre saem primeiro e sempre com a melhor qualidade possível na tropinha então já deixa o like se inscreve e vamos para o vídeo na minha frente aqui só não tenho um chan e zumba um ruxando a minha frente aqui lado do muro eu quiser querer ruxar nada pegar pela direita aqui aguenta aí Pega um gelo pra cima. Tô finalizando, tô finalizando. Só tem dois. Só tem dois. Só tem um, só tem um, só tem um. Um dele tinha morrido antes. Tá dentro da casa, dentro da casa. Tá contigo, tá meado, tá meado. Morreu eliminado. Eu vou quebrar aquele gelo lá. Eu vim do tempo. Eu vim do tempo. Eu vim do tempo. Eu vim do tempo. Vou jantar com cebola agora. Vou jantar com cebola agora. Tem um tiro ali no 285. Na nave, 263. Tem um tiro, na nave. 38. Tem um só passou na direita, lá no 330. D2, dois larves. D2 é a nave, 285. Não sei se salvou, acho que salvou. Fica na negativa, salvou os dois. Olha direita suas positivas, pô. Vou dar com um brizola aqui. Vou pegar negativo aqui pra ver esse cara doido. Tô rasgando o gelo, tô rasgando o gelo. Rasgando tudo, rasgando tudo. E aí, eu vou pegar um brizola aqui. Fiz bomba. Fiz bomba. Fato um. 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 Fato um Fato um Fato um. Cebolinha E aí. Fato um. Marquei, marquei carta tributada aí, ó, ó Os cara vai me ruxar, os cara vai me ruxar, me deram capa de preciso esses vagabundos aqui, mano Me ajuda Me avançando, me avançando, me avançando Vem aqui, só segura Cai não, cai não, cai não, 0-4 O bagulho tá meio, estão enchendo pra lá de grito aí Grudou muro, grudou muro aqui Vai, o charla não abriu, vai, o charla não abriu Tem um voando por cima das casas Tem um pulando, tem um pulando, colado comigo, tô ligado Fica o mirado aí, né, que tu vai dar cobre com o não, Bru Cês tem que me dar cobre, cês tem que me dar cobre Avançando, na direita, na direita Marquei um aí, pra mim Preciso tá miradão em mim, dois precisos miradão em mim Deitei um, deitei um Avançou Derrubei um, derrubei um, não, Bru Preciso mirar de mim, preciso mirar de mim Vou pegar o top, se for ruxar com vocês Finalizei o meu Voltou um pra casa lá de trás Ele vai tá aqui na minha frente Rapaz, fico esperto aí, mano Chega outro time aí, mano Cê tá ligado como que é aqui Tem em cima da casa Em cima da casa eu tenho Em cima da casa eu tenho O 0-4 Agora, agora, rush o dinheiro, meu Deu bem aqui, deu bem aqui, no Bru Deu bem aqui, só O x1 no Bru O x1 no Bru O x1 no Bru Capa nele Ele vai vir infalmado Boa, salvou Boa, agora, só pula e mata aí Boa, no Bru Amassou, moleque Que estratégia de maluco Ih, chegou uma família Mano, aqui é horrível Aqui é horrível, mano Os caras pegam muito na boa, cara Avançando cebolinha, cebola, tá só cebola Caralho, mano Lança no R aí, lança no R Raio de jogo dele Raio de jogo dele Cadê? Eu tô pegando o pessoal Pegar direito e curtir Cebola Eu joguei mal pra caralho, mano Lança, lança Derrubei um Boa, piccolo Boa, só tem esse Ah, tá aqui, tem um tiro, só um tiro Só tem um, só tem um, só tem um Boa, boa, boa Salva aí, salva aí Salva aí o cebola Salva aí o IG, salva aí o IG Salva o cebola, salva o cebola Vou dou pra pistola de cruz Vou dou pra pistola Vou dou pra pistola Ativa o IG, ativa o IG Entra na casa, tá safe ainda Joguei mal pra caralho aqui Consegui derrubar um de começo ainda Vem cá, cebola Dá pistola então Botei pistola aqui, mano É o seguinte agora, rapaziada É o seguinte agora, mano É... 13 vivo, 13 vivo Vamos pegar um Bison aqui Pega esse muro comigo aqui, NW Todo mundo, todo mundo Muro aqui, NW comigo Vem, 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 vem Parece que tem cara rushando lá, não tem? As árvores aqui tá safe Amassa ele, amassa ele, amassa ele Amassa ele, amassa ele, amassa ele Subi em cima da casa ele, parece Em cima da casa Capa de 52 Capa de 52, tô aqui em cima Não, 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 cebola Meu Deus Fui igual mongolo, ó de agola, mano Caralho Tem cara em cima da casa ainda Ah, tem cara em cima da casa ainda, mano Tem cara em cima da casa Ai, rolou, fui Porra Pulou, pulei o desalo Pulei, pulei a costa Vai pra safe, vai pra safe, vai pra safe Ah, essa mina é minha Morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele morreu IG, tava safe, IG Tava safe, Verna Quebra esse gelo dele, quebra o gelo dele Ele tá na safe ainda Morreu agora Ah, não, foi pro gelo que morreu Fui afogado, G Caramba, como que eu vou, como que tá a bilheteria do cara, mano? Puxa um pulo brabo aí, meu parceiro, passa a calma do cara. Eu vou mais eléfico, eu vou mais eléfico. Tô sem, vamos, né? Como é que vai mais eléfico que vai cair cara com nós, ou já, pia? Mas nós, nós, é meio que nem na Pena Copa. O lado de lá é o que vai ficar mais eléfico. Puxa, eu tô seguindo. Ele tá voltando, ele tá voltando. É o, acho que é o Cebolinha, acho que é o Cebolinha esse cara aí, mano. É do Cruzeiro esse cara aí. Pode ser até a Mônica, porque se eu ver na frente eu vou dar bala. Tem arma aí não? Não achei arma, não achei. Abro, full negativa. Voltou, 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 voltou. 240, 240. Ele deu tu, filho? Não sei, mano, não sei. Ele voltou lá pro morro lá de cima. Mano, deu a indenizada aqui, deu a indenizada, tá no outro morro. Você indenizou aqui já. Tá aí, é pica. Tá ali dentro já. Dentro de quem? Dentro de onde nós está. É, acabou. O modo de boy tá tentando pegar na frente. Tá ruxando, tá ruxando. Tá aqui já. Mas de boy tem uma morrida. Ruxou na esquerda aqui, dei capo em um. Na esquerda, na esquerda. Jogou granada, recuou, Cauê. Derrubbei ele, Cauê. Quebra, Cauê, quebra, Cauê, quebra. Ded, ruxa aqui comigo, Ded. Vem, Ded. Cauê tá segurando três ali, pô. Mano, só dosada no peito, meu Deus do céu. Não, senhor. Oi. Mas continua A marcação. Ai. Opa. o cruzeiro em tá mirado de alta em mim tá trocando contra o time já o cruzeiro mesmo batom da cabu não tá tirando em nós, tá tirando em nós pra sair da direita marca a direita marca a rotação, marca a rotação agora marca a rotação tô sem arma de rush em rotação, rotação, se preocupa que esses caras não eles tá safe drop não? ah tá bom os cara tá tudo comigo aqui já mano caralda porra viado eu tava marcando pra cima mano tô que pariu achei que você tava junto comigo também cara caralda caralda não tem como tu deixar os caras passar não muito mirado um deitei um aqui finalizei um tiro um tá tudo aqui na minha esquerda vai vir aqui vocês tem que cuidar aqui esquerda fica aqui comigo tá indo pivete fica aqui comigo tem os três aqui na minha reta tem cem dois é só não cair é só ter calma e eles vai vim aí nós tira com isso e vai tomando toda a gente só direita tem cara ou já foi ou você abandonou o dobro foca pra cá vem pra cá vem pra cá nós três aqui atrás deixa os caras subir em cima aí e o demais? não não de mais lá de embaixo pode deixar cuidado aqui atrás aqui com nós vai subir aqui agora calma calma para deixar os caras lá atrás tá vindo aqui japonês vindo comigo comigo negativo é feio ou para tirar 118 em um japonês vem vem me salve em salve tá aqui no meu lado de a1 no meu lado de a2 tá vindo de carro mas se vintou se vintou japonês não deu falei assim mas não vai ficar em cima ainda não mas era para ter saída negativo porque negativo tem que colocar gelo porra e ficava ali onde eu tava ali era perfeito eles avançava na tirava neles porra tem que estar na gente cuidando olha só de que cuidar só desses caras sermos com aí eu falei eu não é cuidado é melhor avançar deixa eles avançar que o mapa do gás da gente porra negativo não tem como colocar gelo ali como é que eu colocar a gente pode salvar ali para baixo não tinha como prestar um pouco de atenção cada vez eu achei eu achei que o japonês tava junto comigo mano mesmo se tivesse nega falei que tinha eu também tiro de lá eu dei mola eu dei mola mas foi ful nega foi ful negativo foi ful negativo tu perguntou dez vezes foi desse morro foi desse lado falei foi 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 eu não sabia que os cara ia avançar ful negativa não fio eu tava olhando pro drop aí do lado eu vi os cara já tava tudo meio esquerdo me deu o capo de eu girando como é que os cara vai avançar pelo monstro cara vai ter uma bala nossa negativa criou a lógica tá ligado eu achei que o japonês tava comigo vacina aí meu pai ele tava tinha como marcar tudo fácil e quando foi aí no nosso cara uma boa porção de vocês deram o bumbum mas e vamos aí mano trocação de conversa é essa mano bora maçã bora maçã eu tô caindo aqui de novo ver se tá caindo aí pra trás aí mano tá comigo tá comendo que tá comigo aqui ó porra de vocês aqui na esquerda caso separar meu meu Deus do céu meu Deus do céu isso aí é caos de queda né tá ligado sem arma troca o cara vai avançar em mim meu tô indo pra alguém aí mano pode vir, pode vir nego, é nóis calma que eu tava indo na placa de captura eu vou botar ação comigo lá do outro, porra tem um lá na direitona pivete não sei se é mesmo squad na direita minha aqui no 75 tem direita aí? fora de, de, fora daqui hein chegou outro squad, chegou outro squad descendente de refinaria eu tô juntando com vocês vai ficar numa casa aqui deixa eles trocar tá querido? vai ficar todo mundo aqui em cima é só esperar na hora que derrubar um os cara ruxa tá ligado? aí né chega jogando um aqui aí pega o resto cap em um quase deitei em um ó minha mira branca como aí ó já começou aí ficou dentro aí hein tô na casa aqui da esquerda tropa eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi Japinha vou tentar tirar a cover de mim morre tem três aqui comigo fechou um miadão aí Japinha não 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 eu já fudi ralo já eu vou ir comendo agora que dá pra tirar o 4x4 é o tempo que acabar a sala na casa da direita eu vou finalizar minha kill poxa que viagem falei tem que subir aí no inicio boy depois que chega squad os caras só ficam rotacionando que eles não conseguem atirar sozinho aqui embaixo sozinho tá no seu cover tá desmerecendo insano caralho eu fiz merda não acredito que eu fiz isso não que joga olha, galera estamos sentindo feitos do carro aí de mapa não meu irmico, você muda até uma passagem eu estou viajando no e se que bom ela está trabalhando mesmo não entreguei a paçoca mesmo Tenta pegar o capacete Falta 2G1 mesmo que o pai oprimi, tá ligado? Tá ligado, mal pivete Oprimida Oprimida aí Tem cara aí que oi? Tá avançado já? Aham Entra na casa, entra na casa, eles vão tomar de cima se eles vim com o outro gado Não, eles estão encostados aqui já, porra Ah cara, ah não mano, porra Já desfoquei já, se fuder Vamos ali, vamos ali Detei 2, detei 2, dutei 2, Justi, detei 2, dtei 2 Tô salvando o Alu, só dentei 2, dentei 2 Já só tenho mano, já só tenho até o lado do vídeo Já só tenho, já só tenho Só tenho, já só tenho Já só tenho, só tenho tem lança aqui ó eu vou fazer a frente da direita pela direita já tem que fazer a direita da direita da direita que tá fazendo a gente que eu tô na esquerda E na direita Dequei no potente Tá em baixo Quebra o gelo Quebra o gelo Quebra o gelo desse carro aqui doido Tô cego, tô cego viando Caralho, nem fudendo Quebra esse gelo aqui viando Caralho, tá comigo aqui na esquerda o ultimo Ainda a esquerda, atrás do container Caralho Caralho Ah, mentira Meu deus mano Muito ruim mano Ah Poxa, eu dei de ramo mano Poxa, eu dei de ramo mano Ah, vim te... Vim te...